Durante a noite desde domingo, por volta das 20h20min, na PR-566, entre os municípios de Itapejara do Oeste e Francisco Beltrão, aconteceu um grave acidente envolvendo uma caminhonete F-250 de São João e um cruze de Francisco Beltrão, deixando cinco pessoas feridas. Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos e encaminhados ao hospital. Três passageiros que estavam no cruze, incluindo uma criança de sete anos e outra de apenas três meses de vida, também foram socorridos e levados ao hospital.